Música Olá, começa agora o seu jornal daqui deste dia 14 de novembro, segunda-feira. E a semana começa com as seguintes manchetes, confiram. O tempo em Santa Catarina. Protesta interdita trecho da BR-470 em Navegantes. O começo do feriado é violento nas estradas. O assalto de empresário termina em perseguição, capotagem e morte em Porto Belo. O delegado Ademir Serafim já está em liberdade. E ainda o clube é assaltado em Brusque. Vamos falar sobre a erosão na Praia de Pissarras. A Caixa Econômica define atendimento para a quinta-feira em Brusque. E saiba quem é o novo presidente da CDL de Brusque. Saiba também mais sobre as vendas do comércio neste fim de semana no litoral. Tudo isso e muito mais no seu Jornal daqui que começa agora. E vamos falar do tempo nessa segunda-feira que antecede o feriadão de 15 de novembro. O tempo continua instável em Santa Catarina hoje segunda-feira. E há risco de temporal isolado e ainda rajadas de vento podem atingir 70 km por hora a partir do final da tarde no litoral, entre Florianópolis e o norte do estado. As máximas ficam entre 19 e 21 graus no Vale do Itajaí, no Planalto Norte e também no Sul. Já na Grande Florianópolis, os termômetros marcam entre 20 e 21 graus. Na Serra, 14 graus é a máxima. Na terça-feira amanhã, o tempo ainda fica chuvoso na faixa leste do estado pela manhã. No decorrer do dia, o sol volta a aparecer na maioria das regiões e as temperaturas permanecem amenas. E cerca de 200 pessoas participaram de uma manifestação que fechou a BR-470 na manhã dessa segunda-feira. O protesto pede segurança na rodovia, onde foram registradas quatro mortes na última semana. Ao microfone, familiares das vítimas dão depoimentos carregados de dor. O manifesto, que começou com um minuto de silêncio, é organizado pela Pastoral da Juventude de Navegantes e tem o apoio da Associação dos Caminhoneiros da Cidade e da Prefeitura. A comunidade que vive às margens da rodovia também participa do protesto. E ainda, Ricardo II, a Polícia Rodoviária Federal, a paralisação causou mais de dois quilômetros de filas em ambos os sentidos. Ao todo, a BR-470 já fez sete vítimas nesse início de feriadão prolongado. E, à véspera de feriado, então, você tem que ter muita calma e atenção no volante. Afinal, a sua vida vale mais do que alguns minutos adiante. Pois é, e falando em feriado, o feriadão começou violento nas rodovias do Vale do Itajaí. Entre sábado e domingo, seis pessoas morreram em acidentes na rodovia. Aumento de 100% se comparado ao feriadão do ano passado, quando foram registradas apenas três mortes. Domingo de manhã, um acidente deixou cinco pessoas gravemente feridas e causou a morte de uma criança no quilômetro 195 da BR-470, em Pouso Redondo. O período mais crítico é a noite, porque os motoristas dirigem sem descanso ou depois de festar. Então, vamos diminuir o risco. Respeite as regras, não ultrapassem local proibido, não exceda os limites de velocidade, use sítio de segurança e, é claro, não beba bebidas alcoólicas. E vamos agora, Ricardo, às notícias policiais. Um assalto em casa terminou em perseguição, capotamento e morte de bandido no litoral norte na madrugada de domingo. Bandidos invadiram a residência do dono de uma pizzaria em Porto Belo, segundo a polícia militar. Os ladrões armados abordaram o empresário quando chegava em casa por volta da uma hora no centro da cidade. Os homens entraram no local e trancaram a filha e a mulher da vítima em um dos quartos. Em seguida, pegaram dinheiro, celular, notebook, televisão, documentos e cartões de crédito. No momento em que os criminosos fugiam da casa em um Renault Logan, policiais militares chegaram ao local. Houve perseguição e troca de tiros. Os bandidos seguiram em direção a Balneário Camboriú e outras guarnições da PM e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para prestar muito mais apoio, Ricardo. Pois é, aqui em Balneário Camboriú, no bairro da Barra, o Logan capotou e caiu em Matagal. Dois homens estavam no veículo. Um deles fugiu a pé e o outro se entregou. O ladrão, que fugiu para Matagal, começou a efetuar disparos contra os policiais, de acordo com a PM. Os policiais revidaram e balearam o homem no peito. Ele morreu no local. Além dos objetos roubados na casa em Porto Belo, foram apreendidos uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .32. E agora a notícia é direto de Florianópolis. O delegado Ademir Serafim deixou neste domingo ontem a sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Ele estava preso temporariamente por dez dias. O agente Irineu Voit também foi solto. Os dois são investigados pela Operação Jogo Duplo, que é puro envolvimento de policiais com um cassino em Balneário Camboriú. Segundo o advogado Rodrigo Pereira Maus, alguns familiares de Serafim foram recebê-lo. O diretor-geral da polícia almoçou frutos do mar ainda na capital. Depois, seguiu para Balneário Camboriú, onde tem residência. E, de acordo com o advogado Serafim, está tranquilo e deve continuar colaborando com as investigações. Outras sete pessoas que haviam sido presas no dia 4 foram soltas já na semana passada. Notícia que vem de brusca. E por volta das duas horas e vinte minutos da madrugada desta segunda-feira, dois homens armados invadiram a Secretaria Administrativa do Clube Esportivo Guarani, no bairro Guarani. De acordo com informações colhidas pela reportagem, o vigilante que trabalhava na guarita foi rendido e amordaçado. Outras fontes dizem que o vigia também foi agredido. Os marginais violaram dois cofres do clube. Um deles teria sido arrombado no local na hora do assalto. E a outra caixa forte foi levada pelos bandidos. A dupla fugiu em um veículo com placa não identificada no sentido do bairro Rio Branco, Dom Joaquim, ou em direção ao município de Guabiruba. E mais ainda, Ricardo. O clube havia promovido no final de semana o tradicional baile do Havaí e parte do que foi arrecadado com patrocinadores, vendas e ingressos estavam nos cofres. A quantia em dinheiro levada pelos assaltantes não foi divulgada até o momento. De acordo com informações, o prejuízo seria superior a R$ 70 mil. A polícia militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. E vamos falar agora do balneário de Pissarras. O prefeito Humberto Teixeira divulgou essa semana que o governo do estado vai destinar ao município cerca de R$ 1,5 milhão para as obras de contenção da corrente marinha. O município busca ainda recursos de R$ 10 milhões junto ao governo federal para executar um aterro hidráulico e recompor a faixa de areia levada pelas ressacas dos últimos anos. A confirmação da ajuda estadual veio na segunda-feira, dia 7, depois que o prefeito se reuniu com o governador Raimundo Colombo para expor a gravidade da situação a que chegou à orla da praia depois das últimas ressacas que destruíram o calçadão central. E com os recursos, o governo municipal pretende construir dois moles de contenção da corrente marinha para amenizar os efeitos da erosão sobre a praia. O projeto dos moles prevê que as duas estruturas sejam construídas ao longo da orla central para conter o transporte de areia no sentido sul-norte. O primeiro ficará localizado na descida da rua Alexandre Guilherme Figueiredo e o segundo na altura da avenida Getúlio Vargas. Realmente, Pissarras está necessitando urgentemente dessas contenções. E a Caixa Econômica Federal definiu que na quinta-feira, dia 17, o atendimento na Arena Multiusa aos interessados em sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, será para os moradores de Brusque, cujos nomes comecem com as letras B, K e T. O atendimento é das 9h às 17h. E falando ainda de Brusque, Ricardo, o empresário Altamir Chadd, da Arker Materiais de Construção, é o novo presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Brusque, a CDL. Nos próximos dois anos em que estiver no cargo, o novo presidente, junto com a sua nova diretoria, pretende dar continuidade às atividades que já estão sendo desenvolvidas. Eles pretendem promover ações de incentivo à participação dos associados, fortalecendo assim o associativismo e fazendo com que a CDL esteja cada vez mais perto do logista e do povo brusquense. Pelo menos foram essas as palavras do presidente eleito. A votação foi realizada na última terça-feira, dia 8, durante a Assembleia dos Sócios Patrimoniais, que teve como pauta a eleição da diretoria executiva e dos membros do Conselho Fiscal. Na ocasião também, o atual presidente da CDL, Fabrício Zem, apresentou aos membros da diretoria um relatório de ações realizadas pela entidade dos anos de 2010 e 2011. Parabéns aí ao Altamir, que é o novo presidente da CDL de Brusque. E para terminar o Jornal de hoje, o sol, que ainda não apareceu no litoral nesse feriadão, afastou turistas da praia e lotou o comércio das cidades litorâneas, né Ricardo? Domingo à tarde, muita gente passeava com sacolas de compras nas mãos, indício de que realmente as vendas vão muito bem, obrigada. Sim, a cidade está lotada, né? Segundo a Secretaria de Turismo de Balneário e Camboriú, esse feriado deveria ter sido o melhor do ano para o comércio e para a rede hoteleira. Os lojistas registraram no sábado e domingo o dobro de vendas de um fim de semana normal. Pois é, e para o comércio e o setor hoteleiro, o feriado da Proclamação da República é uma prévia aí da temporada, né Ricardo? Que promete ser movimentada, mas se o sol, é claro, vier com um pouquinho mais de força, porque ainda não apareceu nesse feriado, a gente ainda não viu, né? Ainda temos amanhã terça-feira, é verdade. É verdade, esperança, né, de que o sol apareça. Vamos encerrando, mandando aí um grande abraço para a nossa amiga designer de joias, a Lu Andrade, pelas joias que ela fornece para você, por sinal, muito bonita também, né? Um abraço, abração para a Lu aí. Pois é, abraço, Lu. Bom, com essa notícia a gente fica por aqui com o seu jornal desta segunda-feira. E amanhã, com certeza, estaremos aqui, se Deus quiser, e Ele quer. Você vê daqui o mundo, você vê aqui, aproveite bem seu dia e seu feriado. Até mais. Tchau, bom feriado para você. Tchau, bom feriado para você.